Torcedor botafoguense, muito boa noite, pensa que acabou? Acabou não, irmão, voltei aqui, ó, Bastidores da Arquibancada, honrando as cores do Brasil e de nossa gente, é com imenso prazer que estou aqui com você, seguidor dos Bastidores da Arquibancada. Primeiramente, pedi desculpas, porque o Pet deu papo aqui, que estarei trazendo no domingo uma live em volta de 8, 9 horas da noite, mas eu passei por alguns problemas de ordem particular, tanto que eu não tive condições de fazer no domingo à noite, muito menos ontem, vídeos no canal, mas a situação já está estabelecida, resolvida, menos mal, mas eu estou aqui firme e forte com vocês para trazer um pacotão de notícias aqui nos Bastidores, vamos falar de CT, vamos falar de saída de jogador do Botafogo, provavelmente, interesse de um clube aqui no Brasil para um atleta do clube, Botafogo também de olho no mercado, vamos trazer aqui novidades para você aqui nos Bastidores da Arquibancada. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, atingimos aí 46 mil inscritos, muito obrigado aí, torcedor do Botafogo, mas aqui é direto e reto, vamos direto ao assunto. Gente, e aí, torcedor do Botafogo, que notícia fantástica em o projeto do GE hoje, que foi revelado o projeto, melhor dizendo, do novo CT do Botafogo, está pronto, 19 campos, parceria com o Lyon e custo de até 170 milhões. Eu achei muito interessante um projeto, que é o futuro do clube, esse projeto, na minha visão, ele é tão representativo como um título de expressão nacional, para mim é até mais significante, porque é o futuro do Botafogo, o projeto do novo CT, que inclui 19 campos, sendo 11 oficiais, espaço recreativo com 8 quadras de tênis, até mesmo pista de atletismo, que abre também um precedente para justamente o Estádio Olímpico Nilton Santos, para o Botafogo conseguir costurar junto a Confederação Brasileira de Atletismo, a questão da pista de atletismo do Nilton Santos. Então, vamos lá gente, é o pacotão, tem muita coisa para ser falado aqui, eu vou falar agora primeiramente do CT, como já estou trazendo para vocês, o que acontece? O próprio Lyon, a torcida lá, está insatisfeita, dizendo que eles não querem ser satélite do Botafogo, olha como é que as coisas mudam, sendo que o aporte financeiro de John Texto no Lyon foi muito maior que no Botafogo. Mas em contrapartida, o clube francês, que faz parte da Eagle Football de John Texto, terá um complexo exclusivo dentro do CT do Botafogo, com dois campos oficiais, um reduzido, para quando o Lyon identificar algum jogador com potencial no país, ou algum jogador brasileiro se machucar e quiser fazer uma recuperação perto de seus familiares. Então, o que acontece? Em relação à equipe profissional do Botafogo, a intenção é fazer um espaço com quatro campos oficiais e um reduzido, além de academia e estacionamento. As categorias de base contariam com três campos oficiais mais dormitórios. Esse é o Botafogo do futuro. Se nós formos avaliar, o Botafogo está passando por um processo, saudando seus compromissos. Botafogo agora também, na quarta-feira, estará também, notícia aí que a gente quer passar para vocês, vamos passar agora aqui de momento, audiência entre Botafogo, Comissão de Credores e o Ministério Público do Trabalho. Por acordo, é marcada. Está marcada agora, na quarta-feira, e o Botafogo, para você ter uma visão, torcedor, o Botafogo era o primeiro em dívidas, o Botafogo já não está mais entre o top 5, o Botafogo está saudando seus compromissos, está pagando, está honrando aquilo que deve ser honrado, então parabéns aí a SAF do Botafogo, que está equacionando as dívidas do clube. Outra coisa, vamos lá, Douglas Borges, de saída, Paysandu demonstrou interesse, já é lá em Belém, ele é o terceiro arqueiro do Botafogo, não tem tido oportunidades, ainda mais com o retorno do Gatito, e pode ser que ele pinte em Belém e que venha defender as cores do Paysandu. A notícia de momento é o interesse do Botafogo, foi a fonte aí do Matias Torres, do Fogão Net, Botafogo tem interesse em Fabrício Dias, capitão do Uruguai, campeão do mundo, sub-20. Jogador que atualmente pertence ao Liverpool, é avaliado aproximadamente em 5 milhões de euros. ele jogou as sete partidas aí da Copa do Mundo sub-20, teve um aproveitamento muito interessante, é um jovem atleta, tem um perfil que John Textor gosta, e pode pintar em general severiano. É a notícia de momento, Botafogo que tem aí a contusão do Danilo Barbosa, Botafogo em si precisa se reforçar ali no setor de contenção, então pode ser que Fabrício Dias, que foi capitão do Uruguai, o menino promissor, possa vir pintar no Botafogo. Então, gente, é o seguinte, pintou a informação, pintou a equipe dos bastidores da arquibancada, essa notícia do CT foi sensacional, fantástica, e eu estou vendo coisas nessa vida que eu, com toda sinceridade, custaria acreditar. E eu estou vendo um futuro muito promissor para o Botafogo de futebol regatas. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo!